Líderes do governo no Congresso Nacional convenceram o presidente Lula que a base governamental não aguentará vencer a oposição quanto as pautas de costumes no parlamento. É o que diz José Maria Trindade. Salve, Trindade! Salve, muito boa noite! Olha, numa espécie de aceita que dói menos, os líderes do governo no Congresso Nacional convenceram o presidente Lula de que a base do governo está muito pequena e que era preciso um trabalho especial. E aceitar que em certas matérias de costume o governo terá derrotas consecutivas. Mas que a coisa não é tão ruim assim não. Que em matérias econômicas de interesse do país é possível negociar com o centrão e até com parte da oposição. E aí o presidente Lula teve que aceitar. É uma novidade, uma nova fase do governo. O próprio presidente Lula põe a mão na massa e vai negociar com os líderes no Congresso Nacional. Fica mais vulnerável, mais fácil de ser levado a certas chantagem e pagamento de emendas aqui, cargos ali. Mas não tem outra saída para o governo. Agora, veja bem, a base do governo tem uma minoria ali que dá uma certa estabilidade. Ou seja, um seguro contra impeachment e seguro também contra pautas absurdas. Mas não existe maioria. E a oposição está crescendo. E piora diante das eleições municipais. Os principais partidos aliados fora dos tradicionais têm ministérios aqui na Esplanada e estão nas eleições municipais se unindo ao PL, fugindo do PP. É um sinal de que depois das eleições a situação para o governo no Congresso piora muito. Daí esta renovada ação do presidente Lula junto a líderes do governo. Precisa. De Brasília, José Maria Trindade.